Eu nunca tinha entendido, demorei pra entender por que que todo mundo tava fazendo vídeo com os amigos e os parceiros e você tava isolado. Aí você me explicou que tem o negócio que você mesmo se sentia isolado pelo fato de morar fora, né? É, é uma dificuldade, cara. Não vou mentir, não. Você tem relação com essa turma também? Cara, graças a Deus, tenho passe livre, sou amigo de todos. Eu acho até que por morar longe, né? Não dá tempo de você ter problema, na verdade. É igual quando você mora longe da casa dos seus pais. Quando você vê seus pais é uma delícia, vai morar com seu pai e sua mãe pra você ver. Então, fui há cinco anos, já moro em Orlando e não tinha nenhuma mídia social na época. Era meio avesso, era aquele profissional de consultório. Tinha um consultório na cidade, graças a Deus, muito bom. Mas não tinha nada a ver com a mídia, eu me achava velho demais pra isso. E aí quando eu fui pra lá, eu entendi que se eu não globalizasse meu trabalho, eu não tentasse expandir através da internet, eu ia morrer na praia. E aí veio a internet de uma maneira muito bacana na minha vida, porque ela veio leve, entendeu? Não veio com cobrança, não veio com nada. E aí a cena maromba aconteceu no Brasil. E eu já tinha, graças a Deus, um bom know-how. As pessoas já me conheciam pelo meu trabalho, então já me respeitavam bastante. Então o meu acesso à internet foi facilitado por isso. As pessoas compraram o Coach Rubens de uma maneira mais fácil, porque eu era endossado pelas maiores figuras na internet do Brasil, pelos bastidores. Então eu aproveito essas minhas vindas pro Brasil pra ver essa galera, conhecer muitos deles. Às vezes eu levo um cara pra um react no meu canal, o Ramon mesmo que esteve aqui. Pô, trabalhei na mesma marca que o cara, nunca tinha tido a oportunidade de apertar a mão do cara. Gente boa, né? Fui encontrar ele onde? No Mr. Olimpia agora, que ele fez história. Ah, você foi lá? Ah, você foi assistindo? Sim, eu fiz a cobertura do Mr. Olimpia pra Marcel Contest. A produtora do Olimpia me contratou agora internacionalmente pra cobrir os maiores eventos da musculação no mundo. Entendeu? O que será que o cara mora fora? Pô, a oportunidade do caralho que apareceu. Foi uma grande oportunidade. Então... Eu fiz a cobertura do Olimpia. Como é que foi lá? Como é que foi estar lá? Primeiro que é o seguinte, foi uma epopeia só ir pra lá, né? Eu acompanhei toda a coisa do visto, até porque eu tava com o mesmo problema. Então eu acompanhei muito isso, os caras conseguiram ir. E o Ramon, quinto lugar, é um negócio foda, não é? E as meninas ganharam, não teve? A SL campeã... Assim, o Brasil, cara, eu creio que em cinco anos vai ser a maior potência do mundo de fisiculturismo, porque o nosso material genético é único. O brasileiro tem um material genético único, único, único. O brasileiro geneticamente tá pronto pra isso aí? Pronto pra isso. Sabe por que a gente não tinha? Mas por que isso? Porque a miscigenação, acho que trouxe isso pra nós, cara. Um povo muito forte, indígena, misturado com europeus, que são uma potência também esportiva, é nítido, entendeu? Eu acho que aqui saiu uma mistura diversificada mesmo. Eu acho que a gente tem a oportunidade de chegar em Jogos Olímpicos, não num futuro próximo, porque a nossa administração esportiva é uma merda. Mas o bodybuilding é uma prova disso. No momento em que as empresas realmente colocaram dinheiro, dedicaram tempo, os profissionais, pra mim essa é a maior mudança, inclusive, os professores, os treinadores, os coaches, começaram a ter tempo pra se dedicar para o fisiculturismo, deu isso aí, ó. Saiu caras como Eduardo Correia, como Ramon, como Gabriel Zancanelli, entendeu? Como Lucas Coelho. E é louco, né? Porque realmente é associado à grana, né? Quando pintou a grana, tudo virou, quando os patrocínios apareceram, as marcas apareceram. É uma soma de coisa. A empresa olha pro mercado, investe e tem retorno. Então você pega, por exemplo, caras como Renato Cariani, Caio Bottura, caras que são muito famosos na internet maromba. O Léo Stronda. O Léo Stronda, porra. Filipe Franco, o Filipe ainda Compete. O Filipe Compete é um dos melhores messes ricos do Brasil. Quando esses caras mostraram que o investimento que foi colocado neles retorna pro patrocinador, o patrocinador colocou mais. Quando ele colocou mais, caiu na mão de gente boa, porque essa galera que a gente citou o nome, é a galera que realmente tá aí pro esporte. Então o que eles fizeram? Vou pegar esse investimento e vou criar algo mais sólido para o esporte aqui. Então criaram-se várias iniciativas, várias fundações, vários institutos, vários projetos que revelaram novos atletas e estão revelando. Então a musculação cresceu por isso. Cara, é assim tudo. Para pra pensar. Segunda Guerra Mundial quase acabou com o mundo, mas fez o quê? Criou a corrida espacial, teve muito investimento. A gente conseguiu criar novas tecnologias e o mundo evoluiu. Você entendeu? Então toda vez que você põe dinheiro em alguma coisa, se existe uma boa direção, ela dá frutos. E eu acho que a maromba tá vivendo esse advento. Você entendeu? É animal ver isso, né? O Brasil, do nada... Virar potência no esporte. Pro mundo deve ser meio assustador. Tipo, porra... É tipo vira um negócio... Puta, se tem brasileiro, sabe que o cara já vai chegar em alto nível. Até porque pro cara ter se destacado no Brasil, que a competição já é muito difícil. Que louco isso. Eu ouço muito falar do Ramon, do Gorila e não sei o quê e tal. E daqui a pouco o cara mostra o campeonato. Mister Santos. Aí você fala, caralho, mano. Campeonato mais antigo do Brasil. Aí você olha, você fala, esses caras aqui, pô, pra mim que sou leigo, tão num nível muito alto, próximo aos caras que tão no internacional, parece assim. Sim, sim, sim. Então realmente é. Cara, a gente tem um cara hoje no Brasil, o Rafael Brandão, que foi o primeiro brasileiro da história a ganhar um show profissional na Open. A Open são os caras que não têm limite de peso. Você pode pesar 300 quilos se você quiser. Entendeu? É muito difícil você concorrer com esses caras. Sim. Sabe? E o Brandão fez história recentemente, ganhou o campeonato, tá classificado pro Miserolímpia na Open. Cara, o Brasil é um celeiro. Entendeu? É um celeiro. Qual que é a categoria do Ramon? Ramon é Classic Physique. Mas a Open é a do Schwarzenegger qual que era? Open. Ah, a Open que é... É a pica. Entendi. Entendeu? É onde... Ah, entendi. Quem que é o campeão... Aqueles Phil Heath e tal, esses caras, tudo... Phil Heath ganhou sete vezes. Open. A Open. O atual Miserolímpia se chama Mamadou Elsbiar. É um egípcio. Como é o nome do cara do rabinho aquele? Kai Greene? Esse. Kai Greene. Open. Ele nunca ganhou, ele sempre perdeu o Phil Heath. Isso, isso. Então, um cara daquele nunca ganhou a Miserolímpia. É. Tem noção? Fudido aquele cara. Foda. E agora a gente tem um brasileiro concorrendo a esse título. É um momento único, cara. A gente teve a vinda dessa organizadora do Miserolímpia, que eu trabalho hoje. Ela mudou muito o cenário também. Porque ela é uma empresa mundial, a maior do mundo. Veio para o Brasil e o dono é um brasileiro. E o cara falou, não, eu vou mudar o jogo aqui. Isso aconteceu há quatro, cinco anos atrás. Porra, que foda. Aí veio o Arnold pra cá, Mundial pra cá. Veio o Miserolímpia pra cá. Grandes feiras. Esse final de semana tem a Expo... Meio ruim falar isso. Porque não vai ter tempo, não. Não? Ah, de falar esse final de semana? É, esse final de semana. Ah, não. Esse final de semana. Nós estamos gravando na semana do negócio. Mas não vai no ar essa semana. Bom, tudo bem. A gente está tendo esse mês de novembro a Expo Super Show, que é o maior campeonato da história do Brasil. Mas é bom, né? Porque ele fez a cagada e já corrigiu o Lombi. Ficou bom já, né? O nós aqui pirando. O que ele está falando? Não? Muito bom. Isso aí. A gente vai ter a Expo Super Show. Eu sempre fico com medo da gente demorar muito pra apostar e o cara morrer. Porra, caralho. Fiquei com medão agora. Perdemos o vídeo. Se cuida. Sempre falam, o cara sai daqui. É bom que vai dar um vídeo a um, né? Porra, vídeo a um. Exclusivo. Última entrevista de Coach Rubens. Porra, é isso. É bom? Mas realmente é muito foda, né? Você vê o Brasil...